Beleza pessoal, um vídeozinho aqui rápido, tomara que não seja um store, as mudas de rambutã 3. Esses dias atrás eu fui no viveiro buscar muda de coentro e me deparei com essas mudas lá. Aí eu vou aproveitar e comprei logo as 3. Por que eu comprei 3? Existe uma particularidade nessa expressa frutífera, que ela apresenta indivíduos machos, indivíduos fêmeas e hermafroditas. A incidência de indivíduos fêmeas e hermafroditas é de 50%. Então, quer dizer que para você conseguir colher, você tem que plantar pelo menos umas 3. Plantando 3 muda, só se você for muito azarado para você não conseguir colher frutos. Mas a chance aumenta muito. Com certeza, algumas dessas árvores não vão produzir fruto. Mas a que não produz fruto também é necessária para outra, por polinização. É bem interessante isso. O céu aqui de Camorão está nubladão hoje. Mas beleza pessoal, valeu. Está aí registrado. Se puder dar um like, fui. E aí Obrigado.